Oi, gente! Bom dia! Estou aqui hoje segurando a minha caneca de Sedona Sedona é uma cidade que eu gosto muito, lá no norte do Arizona e vou compartilhar aqui com você que eu tenho uma linda coleção de canecas de todos os lugares por onde eu ando no mundo até montei uma parte da minha cozinha só para as minhas canecas Mas por que eu amanheci falando de caneca hoje? Porque a pergunta é, essa caneca aqui nas minhas mãos existe? Hoje eu quero falar de paradoxo Viver é um grande paradoxo Bom dia! Sem tempo Sem distância No todo e no ínfimo Infinito Bem perto Escrito no seu destino Independente de condições Pessoas Caminho ou momento Aqui e agora Em cada batida do seu coração O seu estado natural É ser felicidade Então, gente, para começar a nossa conversa de paradoxo A grande pergunta é O que isso significa, né? Paradoxo, para mim, é uma espécie de contradição Mas para a gente ter certeza do significado Eu resolvi dar uma procuradinha aqui E vou ler para você Paradoxo É o oposto do que alguém pensa ser verdade Ou contrário a uma opinião admitida como válida Um paradoxo consiste em uma ideia incrível Contrária do que se espera Também pode representar a ausência de nexo ou lógica Tem até, lá no final do texto Alguns exemplos de paradoxos Vou ler um aqui Quanto mais damos, mais recebemos Todo mundo sabe que isso é verdade Mas consiste em um paradoxo Então vamos falar um pouquinho do paradoxo da existência Porque tem uma frase que eu falo sempre Falo todos os dias aqui Nós somos seres espirituais eternos e perfeitos Vivendo uma existência terrena Que não tem nada de eterna e nem de perfeita E o ser humano é esse ser Que tem a cabeça no céu e os pés na terra E que eu vivo dizendo também Que o lugar da nossa consciência É no meio do caminho Entre o céu e a terra Representado aqui pelo nosso coração E eu vivo dizendo Que quem sabe de verdade Entre a cabeça e as coisas que acontecem Quem sabe de verdade é o coração Porque ele está nesse meio do caminho Porque ele é o representante oficial Desse paradoxo chamado vida Eu vivo falando aqui no canal também De expansão da consciência Mas o que é isso diante do paradoxo da vida? Eu vou explicar para você Porque hoje eu estou assim Um pouco filosófica, né? Significa o seguinte Aqui, quando eu falo que nós somos seres espirituais eternos e perfeitos Eu estou falando da unidade com todas as coisas Daquele papo de que somos todos um Eu estou falando daquele momento em que eu vivi Quando morri e fui para a unidade E lá eu sentia que tudo era a absoluta paz E nem sequer a palavra tudo existia Porque não passava esse conceito por mim Tudo, não É, entende? Paz, amor, unidade Não há diferenciação Não há nada Só há Eu sou Talvez não tenha nem o eu Sou Entende? Esse estado de ser É disso que eu estou falando aqui Esse é o ser espiritual que nós somos Mas no dia a dia Aí, agora, de manhã Tomando o teu café, segurando a tua xícara Isso é verdade? Isso é a realidade que se apresenta? Não Porque aqui, ó No chamado mundo real Tudo é muito diferente Somos muitos Nós Dois Somos completamente diferentes Eu vivo a minha história Minha Da Kátia Você vive a sua história Só sua Sua novela Seu filme Seu sonho E são sete bilhões de sonhos humanos E que dirá os não humanos Todos os seres que existem Vivendo o seu próprio sonho Que multiplicidade é essa? Bilhões Trilhões Quadrilhões Infinitos Seres Desta dimensão E de outras que nem sabemos Vivendo a sua própria realidade Como um Um borbulho Assim, imenso De seres Um dentro da vida do outro E, simultaneamente Um só A multiplicidade Dentro da unidade Então, quando eu falo De expansão da consciência E de que vivemos um paradoxo Na minha experiência É a percepção Dessas duas realidades Simultaneamente Então, às vezes a gente tem A percepção da unidade Em momentos de absoluta paz Momentos onde você está com a natureza Onde você Está numa oração E sente a presença de Deus Onde você só é E está em paz E existe a vida diária Onde você não percebe nada disso Que está só ali, olha Vivendo Dia a dia Trabalho Escola Família Amigos Relacionamento Dinheiro Conta bancária Supermercado Comida Quanta coisa Mas Expandir a consciência É dentro de tudo isso Desse tanto de coisa Desse borbulhar infinito De tudo que acontece na vida Dentro de tudo isso Você perceber Simultaneamente Que essa unidade Está aí E que eu e você Somos um E que eu e você Estamos além de sermos um Som Só isso que há Expandir a consciência É ter É unir Esses dois universos Cada vez mais Cada vez mais Cada vez mais Cada vez mais Até o ponto Em que a vida Se torna O céu Na terra E você Vive o sonho Sabendo que está Dentro do sonho E que na verdade Não há sonho Só há Na verdade A minha caneca A minha caneca De sedona Que eu seguro E que faz parte De uma coleção De canecas Não existe Faz parte do sonho Porque eu percebo Que eu A caneca O café Você E tudo o que há Somos E quando nós somos Tudo se dissolve Em paz Em unidade Em amor Presença E todas essas palavras Por mais Que eu diga Por mais que eu fale Uma após a outra Não representam A unidade É apenas Uma interpretação Mental A mente humana Essa aqui Que pensa E que cria pensamentos O dia inteiro Não é capaz De conceber O paradoxo Da vida Mas existe Algo em você Que concebe Esse algo Que por falta De nome melhor Eu chamo de consciência Ou de estado Do seu coração Esse algo Cresce Em você E quanto mais Ele cresce Mais Você vive Esse paradoxo Lindo Maravilhoso Essa experiência Chamada vida Então hoje Aqui Na minha Manhã Desse papo do bem Eu estou Me sentindo Filosófica Espero que você tenha Me acompanhado E se você está curtindo Esses papos Deixa para mim Seu comentário Porque é um programa Novo Aqui no canal Eu quero ver se você gosta Para a gente continuar ou não Então deixa para mim aqui O seu Gostei Estou curtindo Sugestão de temas O que você quiser Deixe um gostei No vídeo Para mim Eu te convido A assinar o canal Acionar o sininho De notificação E a gente Vai se encontrando aí Nesse grande paradoxo Da vida Um excelente fim de semana Bom dia Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo